Música Musical, vamos ver que já tá gravado o musical Vamos ver se você canta melhor Quero todo mundo cantando grego comigo, hein? Vamos lá! Lá, 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 Cicou, chórem se sifar aqui, me terei dito o pênia. Chórem, se pôr no mornar aqui, na vôr se a cidadania. Éla, páre me af o nómão e af o braço dexí. E se me curar o caminho, vou ser um taxi E aí A música é ótima, eu entendi praticamente tudo, eu só queria saber como é que se fala em português no começo, lá 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 lá, bom pra despedir no seu clima, daqui a pouco a gente volta. E aí